O que é o Batalhão de Engenho de Combate? Ou seja, os rapazes passaram a fazer parte do Exército Brasileiro. Eu gostaria que o senhor explicasse, tecnicamente, o que é a incorporação? Bom, a incorporação, na verdade, eu não diria que é um dever do cidadão, é um direito que o cidadão tem. É uma instituição, o alicerçamento militar, o serviço militar, é uma instituição que começou com a Revolução Francesa. Ao contrário do que se diz hoje, que é algo ditatorial e reacionário, não, foi um elemento que surgiu com a Revolução Francesa. Havia uma necessidade de mobilizar as massas e, por conta disso, se iniciou na Revolução o alistamento obrigatório de jovens em condição de servir à pátria. E isso se incorporou ao mundo ocidental e é uma forma de sucesso. Então, o Exército Brasileiro, a cada ano, ele incorpora, até o ano passado era da ordem de 70 mil jovens, esse ano, por uma redução de 50 mil, e esse jovem se apresenta ao início do ano, depois de um processo exaustivo de seleção que ocorreu no ano anterior, onde estão verificados vários aspectos da vida desse jovem, desde a formação escolar dele até as habilidades que ele possui. E depois de selecionado, ele é incorporado às fileiras do Exército. Para você ter uma ideia, Otávio, gira hoje, na idade de apresentar-se, gira hoje da ordem de 1 milhão e 700 mil brasileiros nessa faixa do sexo masculino. Desse total, apenas 70 mil são selecionados. Esse ano, como eu já lhe disse, houve uma redução para 50 mil. Então, é uma quantidade, eu diria, inexpressiva em relação ao total de jovens que se apresentam e em relação ao total de jovens do Brasil. Por que essa redução nesse contingente? É algum aspecto econômico ou o Exército não vê a necessidade de ter mais gente incorporada nos seus quadros? Bom, essa tua pergunta é muito interessante, Otávio, porque é o seguinte, Quem define o teto, que a gente chama de efetivos das Forças Armadas, é o Presidente da República, que é o Comandante Supremo. E isso envolve uma lei, e como tal, ela tem que ser aprovada no Congresso. O teto, hoje, do Exército Brasileiro gira da ordem de 222 mil e pico homens, homens e mulheres. Mas, infelizmente, por conta da crise que se abateu no mundo e certamente trouxe reflexo para o Brasil, exigiu medidas rápidas, respostas rápidas e, como sempre, as Forças Armadas estão muito envolvidas na solução dos problemas de ordem nacional. Houve a necessidade do Comandante Supremo de fazer uma economia, e a economia sobre o pessoal, ela sempre é muito significativa. Por conta disso, houve a redução da ordem de 20 mil jovens que seriam incorporados esse ano. Passamos a incorporar no Brasil inteiro somente 50 mil recrutas, por conta dessa questão da crise econômica. Não há nenhuma outra conotação disso. Eu espero que, no curto prazo, o Brasil tem que ser mostrado aí que está passando por uma fase muito sólida, no curto prazo a gente possa recuperar os níveis de incorporação para os 70 mil novamente. E esse é o motivo que, dessa vez, o batalhão que ele normalmente vinha incorporando em torno de 400, às vezes 500 jovens, ele, dessa vez, incorporou 207. 207. Quais são os benefícios que um jovem obtém quando vai prestar um serviço militar? Porque as pessoas às vezes pensam que é só sofrimento, né? Ontem eu tive a oportunidade de você estar lá conosco, como sempre os amigos do Canal 20 estão sempre solidários com a gente lá. Eu tive a oportunidade de citar um... Não é literal a tradução, é uma adaptação, mas é uma frase de um filósofo. Goethe comentou o seguinte, que o talento, ou seja, o conhecimento, a cultura, ele é formado na tranquilidade, na paz. O caráter, ou o caráter, ele se aprimora na dificuldade, nas agruras. Então, eu entendo que nós vamos colaborar, não vamos realizar nem substituir o trabalho dos pais, não, nem da sociedade, nem da escola, de maneira alguma. Mas nós vamos colaborar com uma parcela muito pequena da população, mas vamos, certamente vamos dar um reforço nesses aspectos do caráter. Isso é muito difícil de quantificar. Por exemplo, quando você fala em valores, a gente tende a ligar valores com moeda. Os valores que eu falo são os valores espirituais. Abnegação, devoção, amor à pátria, lealdade, probidade, amor à verdade, coragem moral, não é coragem física de enfrentar um touro bravo, não é coragem moral de assumir os próprios erros, de ser magnânimo, a aversão à mentira. Então, esses valores que as Forças Armadas, em geral, trabalham, nós chamamos de atributos da área afetiva, nós temos um planejamento, tanto de acadêmico, como de, no dia a dia, trabalhar esses valores. Quando a gente, um exemplo para você ter uma ideia, Nós, quando estamos todos reunidos, oficiais, subtenentes, agentes, cabos e soldados, e vamos ao campo, ao acampamento, todos os dias nós assistimos o Pavilhão Nacional. Todos os dias. Ah, mas está no campo, ninguém... Todos os dias, para mostrar que o valor de discurso à pátria é importante. Cornel, existem, mas existem alguns benefícios, como a capacitação desses jovens que estão lá. Ou seja, o exército, no tempo do Brasil em crise, mesmo fazendo a redução dos seus quadros, ele continua gerando oportunidades. Sem dúvida. É, nós temos, graças a Deus, faz algum tempo que eu estou distante da tropa, não graças a Deus por isso, mas graças a Deus porque existe uma série de convênios. Eu, até pouco tempo, eu estava numa escola, que a gente chama de escola de comando de Estado do Exército, a escola, que a gente diz que é a escola de mais alto nível, e eu mesmo estava fazendo a pós-graduação por conta de um convênio, ou seja, estava me aprimorando por conta de um convênio estabelecido entre o Ministério da Defesa e o Ministério da Educação e Cultura. E, logicamente, essa visão não é só para os oficiais, ela se estende também para os cabos e soldados. Então, numa cidade privilegiada como a Itanjobá, que aqui tem o Senac, tem o Senai, tem diversas organizações não governamentais que se estruturaram para oferecer serviços. Então, a gente estabelece convênios, particularmente com o Senai e com o Senac, no sentido de aprimorar essa garotada, como é garçom, pintura, pintor, marceneiro, torneiro, mecânico, eletricista, mecânico de viatura alto, lanternagem, lógico que focado dentro daquelas áreas de interesse nosso. Ninguém vai formar ninguém lá, como não é um desabono, mas ninguém vai formar ninguém lá, alfaiate, não é a nossa área de trabalho. Mas nessas áreas que estão vocacionadas para o nosso métier, aí sim, nós estabelecemos alguns convênios de modo a propiciar que alguns desses jovens, não todos, infelizmente, mas alguns deles possam se aprimorar profissionalmente. A mulher agora tem um papel no Exército, nas Forças Armadas no Brasil. Com a entrada da mulher, mudou muito? Graças a Deus que elas vieram. Além de amenizar o nosso ambiente de trabalho, a mulher tem alguns características particulares, que são incríveis. Por exemplo, eu tenho a honra de ter sob o meu comando duas oficiais e duas sargentas. E elas são incríveis. O trabalho que elas produzem é algo primoroso. Elas são muito caprichosas, são extremamente conscientes do trabalho delas, devotadas. Não que os homens não sejam, mas a mulher, ela tem algo mais, ela é meticulosa. Melhorou o nosso ambiente interno, porque você imagina como é que deve ser a caverna, como é que era a caverna com o ambiente só masculino, a gente não primava muito, por exemplo, com o uso de algumas palavras. Agora, com a presença feminina, a gente tem que manter o elanho em nível. Então, até isso se somou. E eu acho que a mulher tem que ocupar espaços. E ela tem habilidade e competência para isso. Nós, como uma cultura ocidental, cristã, a gente tem um pouco de receio de envolver a mulher em algumas atividades de risco, porque ela representa a maternidade, a perpetuação da espécie. Mas isso, esses paradigmas, com o tempo, eles estão ficando ultrapassados. Por exemplo, nós vemos já que na Força Aérea já tem mulheres que são pilotos de caça. E demonstraram habilidade superior ou igual a muitos homens que são pilotos de caça. Nós, as bandeiras, ainda temos um receio muito grande, eu não diria um receio, mas um resguardo muito grande de ver a mulher ao fronte na primeira linha de combate. Até porque nós, com pouca experiência que nós temos, graças a Deus, o Brasil é um país de paz, a gente sabe que é muito complicado isso aí. Você está em campanha durante vários dias sem poder tomar banho, se alimentando de maneira inadequada, sobre as inclemenças de frio, calor, privado de sono. Isso é muito complicado. Então, a mulher está principalmente na parte logística, que aí ninguém supera ela na qualidade do trabalho, na parte administrativa, na parte de apoio de saúde. O que o senhor pode deixar como recado para a mulher nessa semana, nessa semana que se comemora o Dia Internacional da Mulher? Bom, o primeiro recado que eu queria transmitir era de felicitar-me com o segmento feminino do Exército Brasileiro, que tem se sumado bastante na solução dos meus problemas. Quero aproveitar para mandar um beijo para minha esposa, para minha filha, para os meus familiares também do sexo feminino. Minha mãe está longe, mas você tem feito a gentileza sempre de me conseguir receber, então ela certamente vai receber essa entrevista também. Um beijo para minha mãe, para minha irmã. Mas a mensagem principal que eu quero dar para a mulher itajubense é que ela não tem receio de lutar pelos espaços. que ela consiga cada vez mais se colocar por conta da capacidade dela de se superar. Então, que a gente, como homem, continue a entender e a apoiar esse anseio que a mulher tem de não superar o homem, mas de competir de igual para igual, lado a lado, como essa história de que por trás de todo grande homem tem sempre uma grande mulher, já está retificada há muito tempo, está ao lado. Está ao lado de todo grande homem, tem sempre uma mulher muito maior. É isso aí. Então, essa é a mensagem que eu queria deixar para a mulher itajubense. É isso aí. Coronel, muito obrigado por essa entrevista. Muito obrigado. Vocês tiveram de perto esse prazer de conhecer essa figura super simpática, que é o novo comandante do batalhão, Coronel Ronaldo César Brasil. falando no dia, nessa semana, que se comemora o Dia Internacional da Mulher. Itajubá em Foco, encerra agora. Eu espero que você tenha gostado do nosso programa. Obrigado pela audiência. Não esqueça, faça o bem, faz o bem, não faz mal a ninguém. Fique ligado. Tchau, tchau.